Zacarias capítulo 3 E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, O Senhor te repreenda, ó Satanás! Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus, se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pôs diante de Josué. Sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira.